Cuide da sua irmãzinha quando a sua mãe não estiver aqui. Lembra que eu confio muito em você. Tá, eu vou cuidar muito bem dela. A Luísa é muito boazinha. Luísa, eu te amo muito, meu amor. Escuta, o seu pai gosta da Luísa? Claro, ele gosta muito dela. Filho, que bom que chegou. Como foi na fábrica? Foi tudo bem, mãe. Como estão as coisas por aqui? Bem, bem, está tudo bem. Você tem permissão para visitar a Luísa por duas horas todos os dias. Foi isso que o juiz determinou, mas você deveria ter ido embora há 30 minutos. Acredite, eu também não suporto dar de cara com você todos os dias. Ah, não, por favor, não briguem. Não, ninguém vai brigar aqui, campeão. Está tudo bem. Mas isso não aconteceria se o seu padrinho não insistisse em me aborrecer quando aparece aqui em casa. Seria muito mais fácil se eu pudesse sair com as crianças e não me sentisse vigiado o tempo todo, não é? Os meus filhos não vão sair de casa. Ah, meu amor. O que está falando? A Luísa é minha filha. É minha também. José Luís, com licença. Está na hora do banho dela. Ah, vai lá com a vovó. Vai, filhinha. Vem, meu amor. Vamos tomar uma. Vai com a vovó. Vai, vai. Vem comigo, tudo bem? Vem. Vem com a vovó, meu amor. Vem comigo? Tá. Vem. Vovó, eu posso te ajudar? Pode, pode ajudar. Vovó, vem cá. Como você gosta de esfregar na minha cara tudo o que me roubou, não é? Eu não estou fazendo nada que você não tenha feito antes. Sabe, Alessandro, na verdade, eu não gostaria que a minha filha chamasse você de pai. Mas você não teve problemas em deixar o Laurinho chamar você assim, sabendo que eu estava em estado de coma. E aí manipulou a Monserrat para ela poder se casar com você. Bom, se você não quer me ver aqui na sua casa todos os dias, então convença a sua mulher a me entregar à guarda da minha filha, simples assim. Porque, do contrário, você vai me ver sempre aqui. Com licença. Com licença.